Oi gente, tudo bem? Sou a Estélica da Silva e olha essa peruca que eu achei! Eu achei lá na minha escola, gente. Olha que linda! Então, gente, a primeira peruca é assim. Quando ela abre, ela tem esse negócio preto. Aí você coloca aqui e fica... Que tiro forte! Que tiro forte! Que tiro forte! A gente é uma peruca bem carnaval, bem linda, bem gostosinha, né, gente? Que tiro forte, piada? Que tiro forte, piada? Que tiro forte, piada? Samba na cara da inimiga! Olha, gente, como ela é por dentro. Ela é bem estranhinha. Nossa, isso daqui fica legal no meu pai, hein? Fica aquele careca. Deixa eu pentear aqui. E aí E aí Tchau.